Uma viagem ao Reino Encantado das Cores levou o público ao delírio com Peter Pan no Teatro Municipal de Osasco. Confira! Ele veio direto do Reino Encantado das Cores para o Teatro Municipal de Osasco. É o Peter Pan quem encantou centenas de espectadores. Peter Pan vive grandes aventuras com Wendy, Miguel e João. Em um ato heróico, ele liberta a tigrinha, que foi raptada pelo Capitão Gancho e a devolve para a tribo dos índios. Não faça isso! Eu salvei a sua filha! Papai, por favor não faça isso! Pede panos apenas a gente não puxeram isso, irmão! Está tudo bem! Estão de volta! A fada Sininho está sempre ao seu lado. Pronto! Agora pensem em uma coisa bem boa e rapidamente a gente voa! E o começo de tudo é acreditar! Peter Pan não para por aí. Mas uma vez ele enfrenta o Capitão Gancho e liberta as crianças. O que é isso? É o povo que está! É o povo que está! É o povo que está aqui! É o povo que está aqui! O público gosta muito do Peter Pan, da magia, do voar, do fazer acontecer. Então eles querem estar junto com o Peter Pan, eles querem ver o Peter Pan voar, eles querem ver a Sininho, eles querem ver todos os personagens e principalmente agora também o Capitão Gancho. É um pouquinho diferente que o diretor Tiago Baroni acabou lapidando algumas coisas para ele não ficar uma coisa monstruosa, não ficar uma coisa tão assustadora. Para mim foi um dia muito especial. O começo de tudo sempre é acreditar, acreditar naquilo que você faz, é acreditar nos sonhos que você tem, é acreditar no amor, na amizade verdadeira. Então o principal do espetáculo é justamente isso. Por isso acredite, porque o começo de tudo é acreditar. A história, Peter Pan é um menino que não quer crescer e ele visita sempre as crianças, os amigos deles, que é o João, Miguel e a Wendy. E até então eles ficam sempre dentro do quarto, ouvem as histórias só no quarto. E o Peter Pan leva eles para esse mundo. E na verdade o Peter Pan, a obra original é Peter Pan no Reino Perdido, que é da história original, da cidade perdida. E a gente adaptou, em vez de cidade perdida colocamos o Reino Encantado das Cores. A gente procurou realmente uma parte boa, até o próprio Capitão Gancho, a gente não quis deixar ele malvado, a gente não quis deixar ele colocando medo nas crianças. O Peter Pan, o novo ator agora, o Adriano estreando hoje, aliás, estreou ontem, na apresentação de ontem, e se saiu muito bem em 2009. Nós criamos a Realiza Brasil em 2009, começamos fazendo festas, e aí vimos que não era esse meio, e aí partimos para produções. E em breve, estamos vindo aí com novas produções, agora para 2013. Peter Pan deixará ele encantada, para sempre! E aí, não é? Não, não é, não! A leve brisa do mar, logo nos dá vontade de voar, com imaginação, chegamos a qualquer lugar. Pois isso, padeuva! A CIDADE NO BRASIL É muito bom saber que em Osasco tem atividade cultural com qualidade. Parabéns à direção e ao elenco pelo trabalho. Pena que eu não possa parabenizar também a Secretaria de Cultura de Osasco. Meu Deus, quanto descaso com a cultura de uma cidade. Para quem ainda não reparou, o Teatro Municipal recebe grande público de toda a região oeste para seus espetáculos. Mas pasmem, o totem do teatro está apodrecido, enferrujado e esperando para cair sobre alguma pessoa até que tomem providências. Se você olhar para o prédio do TMO, vai ver que ele está todo enferrujado e carecendo de muita manutenção. Isto por fora, porque por dentro ele simplesmente tem poltronas quebradas, um aparelho de ar-condicionado sucateado e sem funcionamento há oito anos. Sim, oito anos. Eu acompanho a história do Teatro de Osasco desde o seu início e garanto, ele nunca foi tão maltratado como nos últimos oito anos de administração do atual prefeito. Só um exemplo. Quando assumiu o TMO, o primeiro secretário de Cultura o fechou por três meses, alegando reforma. Ele foi reaberto depois, pior do que quando foi fechado. E em vez de consertar o ar-condicionado do teatro, a prefeitura instalou um monte de ventiladores que estão lá até hoje. Então, quando os aparelhos são ligados, ninguém ouve os atores. Sem contar na iluminação ambiente. Bem, é melhor parar que eu estou ficando nervoso. Vamos mudar de assunto e esperar que o novo prefeito de Osasco tenha mais zelo pelo patrimônio da cidade.